Queridos amigos, essa daqui é uma epidêndron densiflora, planta que habita aqui na região da América Central e também na América do Sul. Essa planta, diferente das epidêndrons que nós estamos acostumados a ver no nosso cultivo até sol pleno, ela gosta de um pouco menos de luminosidade. Você consegue perceber até pelo tom das suas folhas, que são com o verde um pouco mais escuro. Essa planta é cultivada debaixo do meu pé de limão, que tem aproximadamente ali iluminação 60%, que é o que eu recomendo para você cultivar essa planta. Aqui ela está num vaso com substratos de madeira e fica realmente debaixo ali do meu pé de limão. Essa é uma dica para você que quer adquirir essa planta, olha como ela entossela e fica linda. Para dicas como essa, eu aconselho que você se inscreva no nosso canal aqui no Orquídeas em Ação e nos siga nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e até lá!